Boa noite, rapaziada. Como vocês estão? Primeiramente, antes de começar o react, eu queria agradecer do fundo do coração mesmo a todo mundo que tem mandado mensagem para mim. Minha avó veio a falecer antes de ontem e eu tenho recebido muita mensagem da galera mandando força. É muito legal, dá muito orgulho ver todo mundo mandando mensagem. É uma força tremenda que vocês não têm ideia. Eu recebi muita mensagem no Instagram, WhatsApp, aqui no YouTube também. Então eu queria agradecer imensamente do coração a todo mundo que tem mandado mensagem e tem fortalecido a mim, a meu irmão, toda a minha família. Então eu agradeço de coração mesmo a todos vocês. A gente não tem ideia da força da internet, né? A gente vê em números, tem mil pessoas, duas mil, mas é muita gente que vem prestar essa homenagem aí e fortalecer, né? É relato de pessoas que perderam pessoas próximas também. Tá sendo um ano difícil, né? Pra todo mundo. Mas se Deus quiser, tudo isso vai passar. E agradecer a todo mundo que mandou mensagem. E tenho certeza, né, de onde a minha avó estiver, ela vai estar olhando aí por nós, né, rapaziada? Vai estar orgulhosa do pessoal da TV Alverde, dos meninos. Também agradecer o Pepe, o Cauê e o Donati, que falaram, né, fizeram... Falaram na última live, né, que não ia poder, não ia acontecer. Agradecer a eles que deram força pra mim também e vocês também, que têm dado muita força pra mim nesse momento aí. Beleza, rapaziada? Obrigado de coração mesmo que vocês precisarem. Eu tô aqui. Valeu, galera. Fiquem com Deus e vamos assistir o react aí. Lembrando que hoje, quinta-feira, tem live de noite, beleza? Valeu, galera. Do fundo do coração, obrigado a todo mundo. De verdade. Valeu. Vamos ver. como que ficou esse react no modo diferente aí que a gente fez. Por causa da pandemia também, a gente fez um jeito diferente, beleza? Vamos lá. Solta aí, batata. Isso, eu mesmo. Solta, então, você mesmo. Obrigado. É nóis. Valeu, galera. E aí, Charango? E aí, Charango? Problemas técnicos aqui no primeiro react online da TV Alverde. Olha lá, ele tá escolhendo a camisa, hein? Qual que o Charango vai pegar? Qual que o Charango vai pegar? Tudo pra esconder o armário, hein, mano? Olha. Eu acho que ele vai pegar cinza. Aí ele já tá. Tudo pra esconder o armário. Ele não quis o armário novo, mano? Pô, uma ideia boa, velho. Ela tá lisinha. Caralho, olha o cabelo do Alan, mano. Tá um brilho, né, mano? Tá um brilho só, mano. Ô, mano. É foda, hein? O cara transmite o jogo. Arruma lá o canal. O bagulho tá lisinho. E o pessoal no chat só... Mano, sai da tela. Sai daí. Cala a boca. Para de falar toda hora, puta que pariu. Sai da tela, sai da tela, sai da tela. O maluco tá falando ainda? Ele tá falando. Eu vou ter que mutar ele aqui. Não dá, mano. Ó, calma aí. Ele tá falando agora. Vamos ver se o pessoal vai começar a xingar no chat. O do Cal, o Cal tá vazando. Caralho, mano. A camisa de treino dessa meio cinzinha aí é muito louca. Mas o agasalho parece de senhor, hein, mano? Parece o agasalho que os... Parece o agasalho que os velhos vão andar no shopping, tá ligado? Parece. Cara, esse BKTS é uma mistura da Paola Carucela com o Kurt Cobain. Quanto segundo tem aí? Ele me lembrou a Suzane e o Von Ristoff, viu? Vamos ganhar, 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 vamos ganhar. Mano, essa semana aí... E olha a defensa chegando com o perigo. Ai. Eita. Ai, não dá pra deixar isso no vídeo, né, mano? É complicado, hein, mano? Cara, e esse meião do Everton com o detalhe laranja, mano? Parece uma meia de véio também. O que aconteceu com esse uniforme, hein, mano? Sai, sai, sai! Foi gol, mano. Acertei do que eu... Ah, mano! O cara riu na hora! Ah, suspendeu, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver o placar ao meio. Fica da puta, eu vou xingar, mano. Foi gol, mano. O Everton salva o Palmeiras. Aí, ó, caralho. Vai tomando... O Romero recebe na entrada da área, bate rasteiro, o Everton faz grande defesa. Meu pai tá vendo errado, então, hein, mano, o jogo. Partiu multicanais. Manda o link aí, manda o link aí no chat. Calma aí, eu tô procurando. Tô pedindo pra deixar deslike no vídeo. Com uma leia do cara! Gente, mano, se a gente for na opção espanhol, é capaz de ter menos gente, hein, mano? Ah, já tá funcionando aqui, ó. Tá com seis minutos. Tem que clicar dez vezes aí, ó, no play, mano. Até ele funcionar, mano. Insuportável isso, né? Nossa, é lindo o BKCS. Ele parece o Jared Leto, lá, o curino. É a mistura da Suzane e Von Ristoffen com o Jared Leto. Cara, que tapa, mano. O time não é bobo, não, viu? É, então? É, vai nessa aí, de achar que o time dos caras é ruim. Ah, mas eles tão jogando e faz uma cota, né, mano? Mano, isso é ritmo de jogo, velho. Eu falei, mano. Ia dar merda ficar sem jogo. Mano, que que... Mano, foi com o pé mole tocar a bola, velho. O Zé Rafael, ele furou a bola, mano. Parecia a gente no topside. Ih, rapaz. Eita, boa bola, hein? Ô, foi... Ô, foi mal, velho. Gol, tá lá. Tá lá, porra. Foi me dei. Ô, caralho. Tá mal, mano. Ele fez o gol, caralho. Loucou, 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 loucou. Esse é o gol, loucou, 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 loucou. Esse é o gol. Foi o queijê, batata. Foi o queijêzinho, foi o queijêzinho. Gol do louco, gol do louco. Foi. Não tava impedido. Foi gol, valeu. Não, não foi bom, não, Carl. Não foi bom, não. Não. Não foi bom, não. Foi sim, foi sim. Foi mão, foi mão sim, pô. Tá louco. Ela me deu a mão zorando a bola, velho. Gol do louco. Pô, bela bola do bigode, hein, velho. Ó. Bela bola do bigode, hein, velho. É o CR louco, ex-elizinho. Mano, foi um bolão do bigode, mano. Bom, a camisa já deu sorte pro louco, hein, mano. Será que agora ele tira a loucura? Pô, querendo aproveitar, é, ó, que saiu o gol. Vamos dar um abraço pro Claudio Piperno, lá da Rádio Bandeirantes. Tá narrando o jogo aí. Como é o topo? Como é o topo? Abraão. Mano, eu não consigo entender que é final ainda, tá ligado? Ah, mas eu nem claro como final isso, né, mano? Mas batata, mas se ganhar é campeão, bicho. É, tá ligado? Pior que a gente vai ter que fazer a caminhada e pintar o branco de verde, mano. Tá louco. Que caminhada. Pô, de caminhada. Ô, caralho. Vou mudar de canal, mano. Boa, caralho. Aí sim, mano. Olha, que é isso, velho. Nossa senhora, nossa senhora. Termina com o Veiga, mano. Coloca na roupa, tá? Ah, tá atrasado, mano. Nossa, Marcos Rocha. Ele deixou a bola sair, mano. Meu Deus do céu, velho. Não adianta. Não adianta, Cauê. Você conhece. Não, não dá, Abel, com esse agasalho de vôo. Não dá. Tira isso. Alguém tira isso dele, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, mano. Completamente bêbado, velho. Tá passando aí? Em quê? Ué, você não tá vendo o jogo, não? Não, não tá passando. Pô, cara, tu não me botou a TV, pô. Tá dando quantificada. Ixi. Quem marcou? O Rony. Pé, você não tá nem te ligando, lá. Tá dando quantificada. Desliga da tomada, pai. Se o Ajax estiver vendo esse gol do Rony. Desliga da tomada e liga de novo. Mano, não é fraco como a gente imaginava, velho. Olha, mano, é, mano. Ah, não, mas, mano, não tava imaginando isso aí, não. Ah, eu tava. Ah, Cauê, ganhou a Sul-Americana, velho. É no tapa da bigode. Agora que os caras vão levar o Rony mesmo, hein, mano? É, mano. Tô golaço do Rony, velho. Os gols dele é foda, né? Contra o River, ele bateu, a bola rebateu no outro, entrou. Essa daí bateu no braço do maluco e sobrou pra ele. É, ele sem estrela, velho. É, isso é verdade. Não dá pra falar que esse filho da puta não tem estrela, mano. Mas, é... Faz tempo? Ixi, rapaz. O Décio puxou a rede. Mano, certeza, certeza. Ele comenta uma. Bom, se eu não vou ouvir, ele também não vai vir. Décio puxou o cabo de rede, velho. Décio puxou o cabo de rede. Falou, eu não vejo ninguém vendo essa porra essa casa. Mano, eu falei pro meu pai desligar da tomada, ele desligou a casa inteira da tomada, velho. Em vez de desligar só o aparelho, derrubou a internet, derrubou... Mano... O que que ele desligou a... De tudo, mano. Desligou a quadra de força. De tudo. Ele puxou da tomada tudo, cara. Em vez de ele desligar, tipo, só o aparelho do bagulho, ele desligou a casa toda. Mas agora consertou, né, mano? É, não sei. Já já ele volta aqui falando que não tá funcionando. Mas do meio pra frente, os caras são de giro, mano. Olha lá, tá voltando, né? Tá voltando, tá voltando. Tá voltando, vamos ver. Vamos ver. Tá bom. Tô pegando com um bom. O quê? Só com um bom, um tá pegando. Não, um, um, quatro. Tô meio que tô passando, não. Mano, eu gosto do Zé Rafael, velho. Mas não dá pra não ter o Danilo nesse time, mano. Ele faz toda a diferença, esse moleque, no meio. Eu acho que é por causa do jogo de domingo, talvez, mano. Se pá, pode ser. Mesma coisa o Wesley, mano. Se ter o Wesley no banco, é um bagulho que não faz muito sentido. Apesar que, na Copa do Brasil, o Danilo não jogou também, né? Ah, é. Foi falta. Não dá certo, mano. Não dá certo, mano. Mas, mano, o Vega bate bem na bola. Ele é um escanteio pra frente. Que você tinha mais ângulo. Por que ele não bateu fechadinho, mano? Faz sentido, mano. Você viu o BK7? Eu vi. BK7! Escolhe outro bagulho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vamos, bigode? Vamos, bigode. Ah, bigode. Ele é grafito, mano. Vai tomar no cu, velho. Ele abriu pra bater, o maluco já se travou no chão. Se ele corta, ele passa. Era só cortar pra esquerda, mano. Caralho, bigode, velho. Nossa, ele se ele grafou o que ia fazer, mano. Bate. Não, 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 não. Aí, cruza. Bate agora? Bate agora, então. Ai! Que porra, vossa, Rony. Ah, porra, mano. Eu acho que o Marcos Rocha podia ter caído agora, mano. Ah, não, Everton. Puta falha do caralho, mano. Que caralho que é isso? O meu vestido todo, é muito longo, né, mano? Ai! Ih, caralho. Olha, quase que eu acerto, hein, mano. Falha do caralho. Bom, vou ali pegar uma água e vou no banheiro. Falou, já volto aí, falou. Mano, 2x0 encomenda, hein, mano? Ah, é 2x0? Encomenda, né? É, mas calma. Como a gente falou do River, né? Apesar que do River a gente não falou, não, né? Ah, mas, mano, pelo amor de Deus, né? É o River. Do River a gente já falou do 4x0. O Palmeiras ganha de 2x0 isso aí. Vem aqui, toma 3, é pra fechar as portas, né, mano? Acho que tá faltando um pouco de Lucas Lima nesse jogo aí, mano. Ah, Rony. Foi porra no meu. Ih, olha lá, olha lá. Ah, para, Rony. Mano, o Eder também é maior artista da porra, hein, velho? Mano, tem a cara do... Foi o único jogador que toma porra, mas a gente reclama com ele, mano. E aí, ó, conseguiu o canal lá. Eu queria fazer uma menção honrosa ao Multicanais aqui, que tá lisinho, mano. Tá, 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 meu irmão. Parabéns aos responsáveis. Tá uma delícia. Nossa, o Wesley no lugar do William ia ser top, hein, mano? Ah, o William tá bem, mano. Acho que eu colocaria o Wesley no lugar do Breno. Vai embora, vai embora. Aqui no meio, ó, na miúca. Ah, ele achou uma bela bola agora, hein? Veiga, vai tomar no cu, cara. Veiga mal, hein, mano. Ai, fudeu. Boa. Ai. Golaço, hein, do Roger Guedes deles. Caralho. Caralho, foi uma bela jogada, hein, mano. Filha da puta, velho. Claro, glória a Deus. Deu uma dormidinha, hein, ô. Caralho, mano. Não sei o que acontece com esse time, mano. Deu uma dormidinha, pelo menos, hein. Uma dormidinha, dormidaça, velho. Que vacilo, velho. Vai tomar no cu. Caralho, velho. Volta dormindo, mano. Esse porra desse veiga também, mano. Tem o meio de campo que é um corno, que joga um jogo bom e doze e ruim. Olha lá. Olha a merda. Olha isso, mano. A liberdade dos caras tem de tocar, velho. Essa marcação tá bem arradassa, velho. Tá louco, velho. Horrível, mano. Mas, mano, vamos falar que foi o Melo, ou vamos falar que foi o Luan, mas foi o sistema inteiro, caralho. Ah, não. Que Wesley, é o Esteves, mano. Não, não, é o Wesley. É o Esteves, mano. Ah, não. Esteves, não, velho. Ah, não, mano. Esteves, não. Me desculpa. Esteves, mano. Voltou loucão o Portuga, hein, mano. Nossa, Esteves e Scarpa, mano. O que aconteceu com o Abel, velho? Mano, tô achando que o Portuga tá dando um aviso pra diretor, não, velho. Ah, é melhor falar, então, do que... Ah, mano, eu acho que ele tá... Ele tá poupando, caralho. Ele tá poupando o time, mano. Ah, mano, tem que poupar, velho. Mano, eu também acho que tem que poupar porra nenhuma, não. Não jogou nada o time, cara. Mano, 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 eu acho... Eu não tô falando que tem que poupar, mas por que que ele não colocou o Wesley, caralho? O Wesley jogou a final da Copa do Brasil e hoje ele nem entrou, mano. Não faz sentido. Agora tem que ver se Scarpa jogando bola. O que o Esteve vai ajudar, mano? Eu também acho que vai, mano. Ele vai fazer uma bela partida. Eu falei o que que ele vai ajudar, não o que ele vai ajudar. Ah, tá. Desculpa. É, mano, ficou entre o Felipe Melo e o Luan. O Luan saiu pra cobrir o do Felipe Melo e o cara entrou nas costas. Danilo e Patrick de Paula. Aí o Danilo e o Patrick, ó. Ixi, você viu o Patrick tá com um radinho estalado nas costas, mano? JBL. Tá ouvindo o funk, mano. Se o Scarpa fizer esse gol, mano... O que que nós faz se o Scarpa fizer esse gol de falta? Eu corto esse leve tecinho aquele cabelo do Arno. Boa. O Arno tá deixando o cabelo mais estilo... Esse tecinho aqui eu vou cortar. Estilo Lucas do Fresno, mano. E o Rony tá na bola também. Ah, não. O que que ele tá fazendo lá, mano? Vixe, é o Rony, mano. É o Rony. A única coisa que o Scarpa precisa fazer é bater falta. Aí não vai bater... Ó, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Você me deu, hein? Completamente. O Wesley não tá... Tá sim, pô. Claro que tá. Tá sim, pai. O que a gente falou que não tá, não? Seu Décio, para de fake news, porra. Tá, o Wesley, o Giovanni e o Sr. Rafael Elias. Ele tá com o cara que vai... Tem que dedicar os estudos esse moleque aí. Ele tem que aproveitar que ele é novo, mano. Tem que fazer engenharia na fã, alguma coisa. Ah, o Scarpa, não se entrega, mano. Não se entrega, mano. Bota o cotovelado no maluco, mas não cai, pô. Caralho, mole, velho. Esse físico dele, hein? Ah, esse chutão do cara. Opa! Vai, Scarpa, mais uma chance. Ah, agora vai o Rony. Ah, não. Daí eu deixaria eu pecar, mano. Sentar o pé, velho. Cacete. Foi gol, foi gol, foi gol. Eu acho que foi gol, foi gol. Foi gol, foi gol. Foi gol? Ah, não. Essa vizinha é uma filha da puta. Pera aí, ô. Filha da puta. Ah, agora eu tô na expectativa, hein, mano. Eu posso ter conto que vai ser gol agora, tio. Ixi, o é contra defensa no contra-ataque. É o Scarpa, pô. Pô, mais uma hora. É a vizinha. Ouvir nós comemorando agora. Pô, mano, diz o moleque que tá atrasadão, mano. Caralho, será que foi o golasmo, mano? Não sei, foi o maior vidro. Mano, o louco tá com o cara que vai bater, hein, mano. Não pode ser, louco. Falta ou não pode ser, mano. Quantos minutos tá aí? Minha da puta, vai. Minha nossa, mano. Minha da puta, mano. Que morro, meu caralho. Caralho, meu caralho. Vai, vizinha, tamo junto, pô. Puta, que pariu, meu irmão. Que morro, porra, mano. Vamos, porra. É, mas é a vizinha do gatinho. Que tinha o ganho, cara. Meu Deus, mano. Que golaço, mano. Aê, foda. Foi. Foi. Aê, caralho. Você quer cortar o meu cabelo? Caralho, mano. Isso aqui, isso aqui é demais. Cortou o meu cabelo, mano. Tá batendo. Vai fazer o quê? Não vai demorar muito. Vai colocar o Mike no lugar do Breno. Não vai demorar muito. Vai entrar pra bagaio, fica vendo. Quem que é? Ai, meu irmão. É o Mike. É o Mike. É o Mike. Mano, eu falei, velho. É a classe. Ele ama fazer essas duas nas laterais, mano. Ele gosta mesmo. Não, mas ele é desazumado também, meu irmão. Olha, olha a liberdade com dois laterais, velho. Ai, fodeu. Vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu, mano. Com dois laterais, velho. Olha a liberdade que o cara teve, mano. Impedido, impedido. Caralho, Marcos Rocha. Não dá, mano. É sempre em cima desse filho da puta, velho. Não, não, mas, ô, Pé, dois laterais lá do lado esquerdo. Deixar o cara passar desse jeito, velho. Eu não. Mas, ô, Cal, ô, Cal. Olha o Marcos Rocha no lance. Presta atenção nele, velho. Ele para de jogar, mano. Ele desiste. Ele nem viu o cara do lado dele. Tem um impedimento? Tá impedido, tá impedido. Vamos ver, né? Tá impedido. Tá. Olha o Marcos Rocha. Olha o Marcos Rocha. Analisa, analisa o Marcos Rocha. Ele tá parado, já. Analisa ele, mano. Ele não viu que o cara tava atrás dele. Olha isso, olha. Não, não. É fome, velho. Não, mas, peraí. Não, mas não é o Marcos Rocha. Não, mano. Foi nas costas dele. Foi nas costas dele. Foi, 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 batata. Não, mano. Foi, não, mano. Poxa, não tá vendo jogo, não, velho. Foi, mano. Foi ele, pô. Ah, que mexe pra se defender? Cala a boca. Ele sempre faz isso, mano. Ah, dois a um fora de casa, mano. Mas esse cara é louco, mano. Fica comentando pra falar essas groselhas, velho. Aí Luiz Adriano sumido também. É, não adianta, mano. Ele é ruimzinho, mano. Mas só ele tem que esperar o contato cai. Só foi uma falta. Esse aí tem que aproveitar o contrato, hein, mano. Ah, aproveitar o patrocínio da FANA. É, pegar essa grana aí que ele tá ganhando agora, mano. E já fazer o que ele vai fazer da vida, mano. Você vai investir. Ah, aproveitar aquele negócio de esporte e meter uma educação física. É tesouro direto, velho. Criar para os food truck, criar para os restaurantes. Se é o investimento dele é mais conservador, se ele é mais agressivo. Bar do Esteves. A opção que a gente chega no fim desse jogo é, precisa contratar. Porque se tá entrando o Mike e Esteves nas pontas, é porque o negócio tá feio. Tá feio, velho. Pode vir o Ademiro. Puta, aqui tá muito atrasado. O vizinho gritou gol, mano. Tá louco? Não sei. Eu gritou aqui, eu ouvi. Mentira, mentira. Nem tem, não tem ninguém morando naquele prédio lá, hein. Nem tem vizinho esse filho da puta aí. Vai tomar no teu cu, vai, Adela. Caralho, ô Patrick, vai tomar no cu, velho. Caralho, puta que pariu, velho. Puta que pariu. Vou falar que o goleiro foi pra mulher. Mano, ele nem pegou na bola, velho. Veloso falou que se o goleiro fosse com uma mão só, ele pegava. Ah, Veloso, vai tomar no seu cu, velho. Ah, não, mano. Filha da puta do caralho. Puta que pariu, velho. Bolateral corno, mano. Uma merda, uma merda. Esse é dos mais corno. Puta que pariu. Que corno que ele é, mano. Nossa. Ai. Caralho, o Marcos Rocha. Não tem condição. Vai, ganha, ganha. Acabou, Juiz. Acabou, né? Acabou. Acabou, Juiz. Acabou. Mas solta, solta. Agora toca aqui, caralho. Ah, quem foi esse filho? Caralho, mano. Bateu. Acabou já, cara. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Tá lá, cara. Primeira vitória. Tá ótimo, velho. Pô, é final, rapaz. Vitória fora. Tá bom. Tá esquecendo que é uma final, velho. Fora de casa. Tá ótimo. Meu pai tá falando que tem gol fora. Então é top. Cara, é discutível o gol deles, hein, mano? O impedido. Não, dobro. Seria discutível se não tivesse o VAR. Aí concordo. Mas com o VAR não tem que discutir, velho. Então, mas o cara nem relou na bola, né? Mas, o Cal, ele participa... Mesmo que não teve intenção, ele participa do lance. Porque o Gustavo Gomes, tipo, foi pra marcar ele e, tipo, meio que largou a bola, tá ligado? Sim. É isso aí, rapaziada. Final de react aí, né? Nesse formato novo. Mas, se Deus quiser, em breve vai voltar tudo como era antes, né? Todo mundo presente. E é isso aí. Queria agradecer a todo mundo aí. Se inscreva no canal. Ativa o sino. Quer mandar um recado? Tem live hoje à noite. É nóis. Tem live hoje à noite, rapaziada. Tira essa live. Valeu, grande abraço. É isso aí. Tchau e... Tamo junto, galera. Valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.